Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Renato Venâncio, da DF Casa Imóveis. E você, que está buscando um imóvel hoje, que está comprando um imóvel hoje, já deve ter escutado falar uma palavra, uma sigla, ITBI. O que é ITBI? Hoje eu vou te trazer essa explicação. O ITBI é uma sigla para a designação de Imposto de Transição de Bens Imóveis. E ele é cobrado no processo de compra de um imóvel. O valor do ITBI é variável, vai de município para município. Então, o importante para você, que está fazendo a compra de um imóvel, verifique qual é o percentual do ITBI cobrado no seu município. Como, por exemplo, São Paulo. O valor do ITBI em São Paulo é de 3%. E aí, essa informação foi importante para você? Que bom, espero que sim. Curta nosso vídeo. Compartilhe com outras pessoas que possam estar precisando dessa informação. Agradeço a atenção. Até o nosso próximo vídeo.